Oi, eu sou a Gabi Castro e hoje eu vou te dar uma dica muito legal pra samambaia. Pessoal, a samambaia é uma planta que ela precisa sempre ser reposicionada. O que que isso quer dizer? Olha, aqui na frente ela tá linda, certo? Mas se você olhar aqui atrás, olha, ela tá toda amassada. Então, o que que a gente tem que fazer sempre com a samambaia? A gente tem que ir desvirando ela de tempos em tempos, tá? Então, eu vou desvirar a minha aqui agora, que já faz muito tempo que eu não desviro. E olha, vocês vão observar que olha só como é que ela tá atrás, tá vendo? Então, sempre, sempre, sempre a gente tem que fazer isso. E uma outra dica também é retirar a folha seca. Você nunca pode deixar a sua samambaia com essas folhas secas aqui, porque senão ela vai perder a força e a vitalidade, tá? Então, sempre vem aqui com a tesourinha e poda. Eu vou fazer isso agora aqui na minha, porque eu tô mexendo aqui no meu jardim. E se você quiser saber mais dicas, me acompanha lá no YouTube. Plantou, plantei.